vamos lá, continuação da missão aqui na ilha surumi aqui está um novo dia, novo dia no Genshin né, depois que o servidor receta a segunda parte da missão aparece pra gente o começo da missão é bem simples, começa na cidade de Inazuma e a gente vem aqui pra ilha, a gente encontra aquele menino que a gente encontrou antes e finalmente a gente consegue usar pena peculiar, com essa pena a gente pode decifrar, ativar esse mecanismo das corujas, esse primeiro mecanismo é só pra continuar a história mesmo né, um requisito para conseguir essa pena é você vencer o oceania elétrico né, lá na ilha da na ilha serai, se você não fez a missão ainda e derrotou o oceania elétrico, você tem que fazer primeiro para receber sua pena peculiar aqui a gente não tem dica do puzzle, a gente tem que seguir o cell primeiro não adianta tentar fazer o puzzle agora né, a gente segue o cell rapidinho aqui e aqui no final ele vai dar dica do puzzle pra gente, o oceania elétrico pronto é, a gente usa a pena aqui na coruja né, e ela vai mostrar aqui na na parede, na montanha, qual que é a ordem que a gente deve fazer agora a gente volta aqui e ativa as pedras né, na mesma ordem que tava lá na na montanha, fazendo isso vai liberar a história e vai continuar, vou pular, vou pular essa parte da história para o vídeo não ficar muito longo e aqui temos outro puzzle, esse é um puzzle um pouco diferente mas não é muito difícil não, é só colocar, ajustar né, as pedras no local correto os símbolos devem ser correspondente né, as pedras do lado de fora isso aqui é bem simples, não tem muito segredo fazendo isso vai completar o puzzle né, e a gente pode continuar a missão aí eu pulei o vídeo novamente aqui aqui você usa a pena de novo né, e vai ter alguns cells que você vai ter que ir atrás dessa parte do cell eu vou pular também não tem muito segredo é só seguir os três cells né e você vai encontrar três pedras, você pega as pedras e coloca aqui no lugar onde os cells vão voar você pode usar energia elétrica, um ataque elétrico para ativar esses pilares aqui de luz para ajudar na iluminação e no caminho, fazendo isso trazendo 3 cells ele vai mostrar a ordem para ativar essas pedras também, mais um puzzle das pedras, só ativar na mesma ordem de cima para baixo Pronto, mais conversa, agora é só seguir a história a Ina termina conversando com a Sumida e Inazuma para completar a missão E aí E aí